Legenda por Sônia Ruberti 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 Se vai, se vai, se vai, se vai Gaia a colora, gaia a colora Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai Gracias, amigos Oye, amigos, insistir nuevamente Ante todo, muy buenas tardes a todos De corazón, esperamos que hayan comido bien A nosotros o que nos interesa es que hayan comido bien De acordo? Hãs comido bem? Sim Seguro Oiga, ante todo Sempre há gente Tem que entender Quando há tanta gente Somos Muita gente Somos Cinco boas São Trecientos e pico pessoas Então há gente que Se pode sentir mal Não pode gostar da comida Ud. desculpe As intenções nossas Sempre foram Que todos saquen contentos De acordo? E que repitan Vale? Amigos, disculpen De coração Sobre todo a gente de Aruca Disculpen se había Algún malentendido O algo En la guagua Pero Los nervios De que la cosa Salga bien E a veces Uno mete la pata Vale? Nada Vamos a seguir Ahora con el baile Vamos a seguir En el baileito Vamos a estar Un ratito disfrutando Tenemos un grupito De amigas Aquí de Tenerife Que vinieron Desde el sur A vernos a nosotros A vernos a nosotros Encantadísimo Chiquilla de verla Encantadísimo Sí Luego sí Le voy a pedir Ustedes se van a comer El potre En las mesas Que tengo aquí A mi derecha Se van a comer El potre Y luego sí Y luego sí Le voy a pedir Que para desmontar Esto un poco Para disfrutar Un poco del baile El poco tiempo Que vamos a estar Aquí Vale? Si no Le importa Y si no Pues se vayan Bailan encima De la mesa Como ustedes lo ven Amigo Gracias por pasar Este día tan especial Con nosotros Con luz de luna También quiero hacer Un comentario especial Una referencia especial Vale? Al amigo José Oliva De Gran Canarias Televisión Vale? Que pueden ver Y tener un recuerdo De la excursión de hoy Gracias a él Que se ha ofrecido Voluntariamente A venir con su esposa María Luisa A pasar un día Con nosotros Está grabando O va a grabar Y va a salir En la televisión Les pido Es así Sintonice Gran Canarias Televisión Es un canal nuestro Y se habla Cosa es nuestra Y se va a ver La excursión esta Y se van a ver Ustedes mismos Bailando y disfrutando De acuerdo? Pues no les canso más Bailar Bueno Vamos a bailar Porque eres tan hermosa Y ahora es tan difícil Porque al fin E me cuelga, eu não me vi, eu não sei casar lá Gua, chai Sabe quem vem agora? Que me dizem? Que? E gente de La Palma Viva, 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 viva Viva, viva E a mesma noite que me amor cambiaste Também cortaste a que ela venga Vem, a minha arte que se laveria A ti seria como me apreta Se escondidava que marquês sabía Lo que curaste es outra noite E que é um modo de partidão Podia recriminar-te com um reflote A sua vida é uma estranha esposa Viva, 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 viva Que é uma mulher que me droga Tinha embarcada Por tanto, viva, viva Por tanto, viva Me falha a minha vida de razão E a mesma noite que me amor cambiaste Também cortaste aquela menta E a minha vida é uma mulher que me ameaça A minha vida é uma mulher que me ameaça E a minha vida é uma mulher que me ameaça E a minha vida é uma mulher que me ameaça E a minha vida é uma mulher que me ameaça E a minha vida é uma mulher que me ameaça E a minha vida é uma mulher que me ameaça E a minha vida é uma mulher que me ameaça Por isso que eu sofro, é a luz da minha amor Busco em meu recuerdo e encontro meu passado As campanas e mais campanas de minha alma escutou Tu sabes que está grande, é um dia errado E quero ser todos de la vida, que nos encontrou A ver se na minha vida, eu sei a gente que canto de fundo e não foi a vida Que era a luz que apaga esta estrella, estrelas que só te quer mirar Por que eres la cura que no seas sin nada, por que eres la tuya que no seas bocada Sim, tio, me diga tantas historias, historias que nunca se verá acabar E não só queria tanto que eu Por que ela moria, só que ela se perdiu Por que eres a reina de minha filha Por que ela se perdiu 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 E não sei a minha filha Música Música Oye, vamos a felicitar a los tres segundos de estar aquí, a ver Ven para acá, ven para acá, ven para acá, acércate Vamos a cantar el cumpleaños feliz, mi señor Vamos a cantar Vamos a cantar el cumpleaños feliz, mi señor Quisiera morirme de una bolestera Porque voy a amarte y me trajo un problema, a través del mazo y miro tu cara Y las ganas de verte y no se va a volar Tengo mucha prisa, voy a ir a buscarte Hoy voy a ir al cliente, hoy me ganas el coraje Con la decepción más grande que te vino Lo que tú me dijiste es lo que yo le diría A ver cómo te dice Díganme, 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 díganme Tú sabes que es mi señor A los cuatro grados me olvido de ella Ella me cambió, por una boteca Hoy quiero volver, me parece que no me va Hoy voy a ir al cliente, yo te quiero Las velas de las dos velas Recorrer tus besos, por lo que me lastima A través de mi mazo, yo lo sigo riendo Hoy voy a ir al cliente, lo sigo riendo ¡Ay! 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 A ver ustedes, cómo dicen Quisiera morir de Me encanta otra guerra O que eu sou de amarte, que trajo um beijo Acabaste o vaso e miro tu cara E um dia que eu te vejo, não se vai com nada Tengo muita prisa para ir a buscarte O único dia que eu te vejo e me calar com a fiel Eu vou dar esse frio mais grande que eu te vejo O que eu te vejo e sinto é o meu dia que eu te vejo E me caminhará em sua vida, e me caminhará em sua vida, e me caminhará em sua vida. E me caminhará em sua vida, e me caminhará em sua vida, e me caminhará em sua vida. Música 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 E aí 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 E aí